Mais um caso chocante de violência contra a mulher. Uma trabalhadora rural de 25 anos. Ela foi agredida e foi morta em Ilicínia, no sul de Minas. O vizinho da vítima é o principal suspeito. Preste atenção nesse caso, você que está em casa. Nosso repórter Matheus Monteiro traz os detalhes deste caso. Vamos ver. Pois é, esse caso aconteceu na zona rural de Ilicínia, aqui no sul de Minas. E a polícia agora vai investigar para descobrir como, de fato, a lavradora Edna Lima de Oliveira, de 25 anos, foi morta. O principal suspeito de ter cometido o crime já está preso. É o vizinho dela, também lavrador, Valdeni Edmundo Ferreira, de 47 anos. A polícia tomou conhecimento do caso no sábado por volta de 10 da noite, quando o marido da Edna ligou no 190 e disse que tinha acabado de chegar em casa e que não estava encontrando a esposa. Ele contou que a porta principal da casa estava aberta e que havia marcas de sangue e fios de cabelo pelo chão em vários cômodos da casa. E ele acreditava que aquilo seria da esposa dele. De imediato, uma equipe de policiais foi até o local e, quando conversaram com o marido da Edna, ouviram a seguinte história. Que, durante a tarde, ele fez um churrasco na casa dele, ele e a esposa, e eles convidaram o vizinho, o Valdeni. Por volta de 5 da tarde, os dois saíram de lá e foram até um bar, que fica ali ainda na zona rural, perto da fazenda onde eles moram. Beberam ali até por volta de 7 da noite. Foi quando o marido da Edna disse que pegou a moto e foi para a cidade de Licínia. Deixou o vizinho lá no bar. Quando ele chegou em casa às 10 da noite, encontrou aquela cena que ele havia descrevido para a polícia. Ele disse também aos policiais que a única pessoa que sabia que a Edna estava sozinha em casa era o vizinho, o Valdeni. E que, três dias antes, os dois teriam tido uma discussão, o Valdeni e a Edna. A polícia, então, de imediato, foi até a casa do vizinho e lá conversou com ele. Encontrou o Valdeni lá e, na mesma hora, os policiais perceberam que ele tinha ferimentos pelo corpo, tinha escoriações. Ele estava ferido na região lombar, também nos lábios, nas pernas e nas orelhas. Além disso, ele estava com as botas e a calça jeans molhadas. Ele foi perguntado sobre aquilo e falou que tinha caído no caminho de volta para casa porque estava bêbado. Havia caído e se machucado. E que estava com a bota e a calça molhadas porque havia atravessado um córrego nesse caminho de volta para casa. Diz também que não sabia de nada, não tinha nenhuma informação sobre o paradeiro da Edna. Os policiais, então, foram embora, registraram a ocorrência, mas não qualificaram o Valdeni como suspeito. Porque, até então, não se tinha ali alguma prova concreta de que ele tivesse participação naquele caso. E, muito menos, alguma informação sobre o corpo, se essa mulher estava morta ou não. Os policiais voltaram para a cidade. Quando foi por volta de seis da manhã, já de domingo, o marido da Edna ligou novamente. Disse que havia encontrado o corpo da esposa. Estava perto de um tronco de árvore, às margens de um córrego, a aproximadamente dez metros da casa do casal. A polícia voltou ao local e, quando os policiais entraram na casa da Edna, ao lado da cama, encontraram um par de chinelos e um boné, que o irmão do Valdeni reconheceu. Ele olhou e falou, olha, isso aqui é do meu irmão. Aí, os policiais voltaram na casa e prenderam em flagrante o vizinho. Ele foi levado para a delegacia de Varginha, enquanto o corpo foi recolhido pela funerária e encaminhado ao IML também aqui de Varginha. Um detalhe importante, o corpo da Edna foi encontrado sem roupa. Ela estava nua e havia também sinais de agressão, de violência. Como eu disse, é um caso que será investigado pela polícia. Matheus Monteiro, para o Balanço Geral.